Salve, salve aí, família Palmeiras, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal. É, rapaziada, muito obrigado, quero agradecer aos novos inscritos que estão chegando todos os dias, muito obrigado. Se você não me conhece, não conhece o canal, prazer, canal Resenha Alviverde. Eu sou o Pedro, torcedor fanático pelo Palmeiras, assim como você. Não sou comentarista, não sou jornalista, sou apenas um torcedor apaixonado pelo Palmeiras, igual a você. Então, algumas notícias aí, tá, que pintaram nessa tarde aí de quarta-feira, né? Ah, antes, antes, sempre quero pedir pra você, se você ver, se você não for inscrito, caiu de paraquedas, se inscreve aí, mano, é de graça, dá essa moral pra gente. Já deixa o like pra esse vídeo ser recomendado pra mais pessoas, chegar pra mais palmeirenses, novas pessoas possam conhecer o conteúdo do Resenha, beleza? E comenta aí embaixo também, ó, pra você ficar engajado no canal. Pedrão, manda um salve, Pedrão, tô aqui, salve Pedrão. Comenta aí também de onde que você é pra eu mandar um salve pra você no próximo vídeo, tá? Eu vou começar falando aí, família, sobre o recado que o Abel Ferreira, é, ele deu uma entrevista aí pro pessoal do UOL, né? Nessa tarde aí de quarta-feira, e ele mandou o recado pro Borré, tá? Pô, ele falou, é, nem minha mulher eu fiquei esperando dois meses, né, pra casar e tal. Então ele já, é, ele falou também reforços reais, né, entre aspas, porque pro Palmeiras não fazer loucura, é, não fazer do que ali, é, o que vinha fazendo quando era a época do Alexandre Matos, né, reforços pontuais e nenhum fora dos padrões, assim, né, nenhum fora da órbita, né? Então, ele falou sobre esses reforços reais, falou de Borré, mandou o recado pra Borré, tá? É, pô, não vai esperar mais de dois meses, né, mano, mais dois meses pra, pra, pra resposta do jogador. Ele quer essa resposta rápida, já tá demorando muito, o cara tá exigindo demais, os empresários tão exigindo demais, e a gente sabe que muitos jogadores, né, com seus empresários, usam o Palmeiras, tá? Como trampolim, como, é, eles, eles usam o Palmeiras pra valorizar também, pra se valorizar, né? Então, Abel mandou o recado aí pra Borré, pra um bom entendedor, meia palavra basta, vamos resolver logo isso daí, Borré, River Plate, porque já tá dando no saco isso daí, né, torcedor? Comenta aí embaixo, tá? O que que você achou dessa declaração aí, desse recado do Abel Ferreira para o atacante colombiano? E família, primeiro reforço do Palmeiras em 2021, vocês lembram que eu falei, acho que foi no domingo, né, na live que eu fiz de pós-jogo, que essa semana teríamos novidades, até na segunda-feira eu falei, e o primeiro reforço do Palmeiras pra temporada é o jogador Danilo Barbosa, vindo do Nice da França, ele já trabalhou com o Abel Ferreira no Braga, temporada 2017-2018, ele vem pra ficar até o final dessa temporada, chega por empréstimo, tá? O Palmeiras ainda não fez o anúncio oficial, mas ele já é jogador do Palmeiras, o Palmeiras só aguarda a chegada de alguns documentos aí, pra poder oficializar realmente essa contratação, mas podem ficar tranquilos que o Danilo Barbosa já é atleta do Verdão. Comenta aí embaixo o que que você achou dessa contratação, tá? Do Danilo Barbosa, o Abel conhece ele, é um jogador de confiança do nosso professor, tá? E o Palmeiras já quer fazer tudo certinho, pra ele poder chegar já regularizado e já jogar, chegar lá da Europa e já jogar, apesar do Campeonato Paulista tá paralisado, né? Mas a gente não sabe aí o que vai acontecer nesses próximos dias, a federação pode aí entrar com um recurso, entrar com outro pedido e pode, o Campeonato Paulista pode retornar. Temos também a final da Recopa Sul-Americana, final da Supercopa também contra o Flamengo, então a ideia do Palmeiras é que ele já chegue e jogue. Então o que falta é isso e alguns documentos, mas Danilo Barbosa é jogador do Palmeiras. Tá certo, família? Primeiro reforço aí de 2021. Se você curtiu, deixe seu like, tá? Se curtiu, tá curtindo o conteúdo aí. Se você gostou do logo, do resenha, o novo logo, o resenha tá de cara nova, comenta aí embaixo também e deixe seu like, tá certo? Se inscreva se não é inscrito, compartilha o nosso conteúdo nas redes sociais, no WhatsApp, que é muito importante pro canal crescer. Vou ficando por aqui, tamo junto e avante palestra!